Somos a MPS, uma empresa que atua no segmento de robótica em todo o Brasil e no mundo, atendendo indústrias como automotivas, alimentícias e farmacêuticas. E se você gosta deste assunto, nos acompanhe em nossas redes sociais e não perca nada no universo da robótica. Aproveite também e visite nosso site para conhecer mais sobre nossa empresa.